O Arquivo Nacional é um marco na história brasileira. É dele a importante função de fazer a ponte entre passado, presente e futuro. O Arquivo Nacional foi criado no Império em 1838. Em todo o período de sua história, o arquivo ocupou diversos edifícios na cidade do Rio de Janeiro, incluindo as salas superiores à sacristia do Convento do Santo Antônio, existente no Arco da Carioca. O Arquivo tem como missão a guarda, a preservação e a disseminação do patrimônio documental produzido pelo governo federal, abrigando aí os documentos produzidos pelo aparato da administração colonial portuguesa introduzida no Brasil a partir dos anos 30 do século XVI. E esses registros vão até os dias atuais. Em 2000, com a sua subordinação à Casa Civil da Presidência da República, o Arquivo Nacional iniciou seu processo de modernização institucional. O Arquivo Nacional, nesse período, funcionou, como já disse, em muitos edifícios, até que nos instalamos nesses conjuntos de prédios ocupados anteriormente pela Casa da Moeda, em 1985. Somente em 2004, concluímos integralmente a restauração. Além de documentos textuais, o acervo do Arquivo reúne fotografias, mapas, plantas, discos e fitas videomagnéticas. Os números impressionam. O Arquivo tem hoje cerca de 55 quilômetros de estanterias ocupadas com acervo do tipo tradicional, manuscritos, digitados, encadernados ou avulsos, além de 70 mil mapas e plantas, 80 mil registros ou rolos de filmes, 1 milhão e 800 mil fotografias, além de uma importante biblioteca de cerca de 40 mil volumes, além de 5 mil obras raras de grande importância. A preservação do passado ajuda a decifrar e refletir o presente. O Arquivo é uma instituição viva e, por ser uma instituição viva, estimula a academia, estimula os estudiosos a que produzam reflexões e produzam conhecimento sobre o passado mais remoto ou passado recente que aconteceu há alguns minutos atrás. O trabalho dentro do Arquivo está sendo muito interessante, muito construtivo para mim, enormemente. Principalmente, principalmente no contato com a documentação, que eu acho fantástica, porque ali você vai vendo toda uma evolução da história. É nítido, você coloca a mão. É muito importante para mim, como historiadora, ver isso. Se nós desprezamos o passado, mais a leitura do passado, essa reflexão do passado, para que possamos ter caminhos alternativos, nós estaremos fadados sempre, ou, por desconhecermos algo que já foi feito, gastar mais dinheiro para fazer de novo. E também serve de produzir uma reflexão através dos registros, tanto públicos quanto privados, para uma análise a partir de um certo distanciamento da emoção do fato, para que sirva de reflexão e de difusão de conhecimento, e, ao mesmo tempo, de dar conhecimento ao público mais amplo possível da realidade histórica do país. O Arquivo Nacional é mesmo uma joia para todo pesquisador. Foi pensando nisso que a UERJ firmou, há nove anos, um convênio que prevê o estágio de alunos da graduação em História, na instituição e em outros centros de documentação presentes no Rio de Janeiro. De 1996 até hoje, nós já tivemos mais de 800 bolsistas passando pelo projeto e o projeto envolve vários setores do Arquivo Nacional que são muito importantes para a sistematização do conhecimento das nossas fontes documentais. Quando eu fui fazer o estágio no Arquivo, foi mesmo imaginando que eu ia trabalhar somente com o que eu comecei, que foi etiquetar os documentos, guardar os documentos, bem a parte de arquivo. Mas, quando eu começo a analisar o documento, que foi o que eu comecei a fazer, estou fazendo até hoje, é muito mais gratificante. A equipe que eu trabalho também tem sido uma equipe muito boa, então eu tenho um espaço para agir, para estudar, de uma forma diferente do que eu tenho na academia. Um universitário que acredita que só mesmo dentro da academia e que se constrói conhecimento, perde muito. E eu não tenho dúvida, como balanço, para o Arquivo Nacional e também as demais instituições que, de alguma maneira, integraram-se nesse pool de instituições, puderam controlar mais detalhadamente informações de registros do período colonial de fundamental importância para a reflexão. Acho que a UERJ é a única instituição no Brasil que tem um tipo de inserção como essa. E eu acho até que as outras instituições deveriam começar a pensar também em uma alternativa para participar desse movimento, desse trabalho, porque é alguma coisa muito significativa para todos os profissionais de arquivo e historiadores. Não é apenas o pesquisador que se beneficia da riqueza do Arquivo Nacional. Qualquer pessoa interessada pelo patrimônio documental brasileiro e pela nossa cultura pode aprender e se divertir em eventos como o Recine, Festival Internacional de Cinema de Arquivo, que teve sua primeira edição em 2002. Justamente porque temos cerca de 80, 85 mil películas cinematográficas, nós decidimos promover um festival de cinema aqui dentro do Arquivo Nacional. O objetivo do festival é exibir filmes históricos importantes, raros. Neste ano de 2005, nós pretendemos dedicar o Recine à história da televisão. Nós vamos passar filmes feitos para a televisão, filmes de cineastas que trabalharam para a televisão, são filmes que utilizam a televisão como cenário. E há uma amostra competitiva de filmes de curta, utilizando os acervos filmicos do Arquivo Nacional. O Recine, ele é gratuito, ele acontece durante cinco dias, de segunda a sexta-feira, na edição de 2005, será de 7 a 11 de novembro. O público que a gente alcança é um público de interessados em cinema, estudantes e, principalmente, os populares que frequentam aqui essa região da Central do Brasil. Isso é muito importante. E isto não é tudo. Recentemente, o Arquivo Nacional lançou um site para a difusão de projetos, publicações e eventos relacionados à história luso-brasileira entre os séculos XVI e XIX. A gente busca disponibilizar essas fontes presentes no arquivo, através da internet, ao maior número de pessoas possíveis. Mas, assim, o enfoque principal é o segundo grau. Hoje, o site de história luso-brasileira passa para os professores e para os estudantes uma série de textos, de documentos, de reprodução bibliográfica, indicando que facilita o trabalho do professor como recurso didático. A ideia é a gente intensificar e distribuir e divulgar o uso desse site mais intensamente pelas escolas públicas, pelas escolas privadas, pelas universidades, para que essa história dos arquivos não fique tão intangível. Para conhecer melhor o Arquivo Nacional, você pode acessar o site arquivonacional.gov.br.